Ele é Jeová Não há quem for se pedir Se tem porta fechada Ele ordena e a porta vai ter que abrir Ele é Jeová, Ele está aqui Com autoridade tem fogo descendo, o mal tem que sair Quando Ele opera, não há quem for se pedir Se tem porta fechada Ele ordena e a porta vai ter que abrir Ele é Jeová, Deus de peleja, Deus de fogo, Deus de glória Deus que nunca se atrasa, Ele só chega na hora Quando Ele chega faz o inferno estremecer É Deus de vitória e vai lutar por você E o crente já conhece o final dessa luta Nós vamos vencer Ele é Jeová, Deus de peleja, Deus de fogo, Deus de glória Deus que nunca se atrasa, Ele só chega na hora Quando Ele chega faz o inferno estremecer É Deus de vitória e vai lutar por você E o crente já conhece o final dessa luta Nós vamos vencer Ele é Jeová, Ele está aqui Com autoridade tem fogo descendo, o mal tem que sair Quando Ele opera, não há quem for se pedir Se tem porta fechada Ele ordena e a porta vai ter que abrir Ele é Jeová, Ele está aqui Com autoridade tem fogo descendo, o mal tem que sair Quando Ele opera, não há quem for se pedir Se tem porta fechada Ele ordena e a porta vai ter que abrir E vai ligando, dando glória, se alegrando Porque Deus está operando O diabo está vencido, todo mal está destruído E a porta hoje vai se abrir A vitória é Jeová, Ele é Jeová E a porta que Ele abriu, até hoje ninguém fechou E vai ligando, dando glória, se alegrando Porque Deus está operando O diabo está vencido, todo mal está destruído E a porta hoje vai se abrir A vitória é Jeová, Ele é Jeová, Ele está aqui Com autoridade tem fogo descendo, o mal tem que sair Quando Ele opera, Ele é Jeová, Ele é Jeová, Ele é Jeová, Ele está aqui Para mim 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 Para mim